E aí, galera! Todos sabemos que o nosso planeta está dividido em países, entre os quais existem fronteiras claramente definidas, mas nem sempre elas estão claramente marcadas. Normalmente, quando pensamos em fronteiras nacionais, pensamos em guardas armados até os dentes, pastores alemães bravos, arame farpado e um estrito controle de passaportes. No entanto, existem algumas fronteiras no mundo muito curiosas e incomuns. Hoje falaremos delas. Vocês estão prontos? Então vamos lá! Estados Unidos-México A fronteira entre os Estados Unidos e o México é uma das mais longas do mundo. Seu comprimento é de mais de 3 mil quilômetros. Ela cruza desertos, rios e cidades. Ela é protegida por cercas feitas de concreto e aço, câmeras infravermelhas, sensores, drones e quase 20 mil guardas fronteiriços. Nada demais, você deve estar pensando. Isso se não fosse por uma sessão específica desta fronteira, onde são realizadas competições anuais de voleibol. Aqui, a cerca é baixa e muito fácil instalar uma rede de vôlei e jogar um torneio. Nesta área, ocorrem várias festas na praia e jogos amistosos de vôlei entre os estadunidenses e os mexicanos. Aqui, a bola voa de um país para o outro, sem vistos nem documentos. A fronteira entre a Bélgica e a Holanda é desumanamente complexa. O território belga consiste de 22 peças separadas, dentro das quais existem 7 pedaços holandeses. Essa fronteira tem uma forma tão complicada que não é nada fácil defini-la claramente. O mais curioso é que, às vezes, ela divide uma casa em dois pedaços, faz curvas fechadas bem no meio de uma calçada e até entra dentro dos edifícios, a fronteira é indicada com sinais de mais brancos pintados no chão. Então, se você vir cruzes brancas no asfalto, significa que você está cruzando a fronteira do país. No entanto, não tem nenhum problema nisso. Brasil-Argentina As cataratas do Iguaçu são uma joia natural, de uma beleza encantadora. Mas a parte mais impressionante dela, a chamada A Garganta do Diabo, divide dois países, a Argentina e o Brasil. Do alto, A Garganta do Diabo parece uma ferradura, da qual saem poderosas correntes de água em diferentes direções. Mas parece que esse nome tão sinistro não assusta nadinha os turistas, já que um grande número de pessoas vem até essa cachoeira e visita dois países ao mesmo tempo. Estados Unidos-Canadá Fronteiras que atravessam cidades não são uma esquisitice exclusivamente europeia, não. Existe algo similar entre Estados Unidos e o Canadá, na cidade de Derby. Aqui a fronteira está localizada na sala de uma biblioteca, uma entrada do prédio nos Estados Unidos, e a outra no Canadá. Dá pra imaginar? Entrar por uma porta e sair pela outra sem ter um carimbo no passaporte é um crime muito sério, mas não aqui. Barley-Hartog, Barley-Nassau A cidade orlandesa de Barley-Nassau está localizada ao lado da cidade belga de Barley-Hartog. Elas são tão próximas que aqui a fronteira passa não só pelas ruas da cidade, mas pelo meio de algumas casas e restaurantes. Assim, entre o município Barley-Hartog e a comunidade Barley-Nassau, há uma casa com dois endereços diferentes, um em cada um desses países vizinhos. Aliás, ela tem duas campainhas, uma para belgas e outra para holandeses. Os donos dessa casa, quando vão ao trabalho pela manhã, podem decidir em que país querem dar o primeiro passo do dia. Venezuela-Brasil-Guiana Na junção dos países sul-americanos, Venezuela-Brasil e Guiana, Há uma montanha incrível e fantástica, que representa a fronteira desses três países ao mesmo tempo. Da janela de um avião, pode parecer que se trata de um enorme triângulo preto, envolto em nuvens brancas. Mas, na verdade, é uma cadeia montanhosa bastante imponente. Todo alpinista sonha em escalar até o topo desta montanha. A principal questão aqui é em qual país iniciar a subida. Alemanha-Holanda A fronteira entre a Alemanha e a Holanda é marcada por uma faixa metálica no chão do centro de negócios Euro-D. Surpreendentemente, em uma sala que está dividida por essa faixa, em cada canto se encontra uma espécie de caixa de correio. O curioso é que, para que o carteiro entregue uma carta de um canto a outro, leva uma semana inteira. O que dizer disso? As entregas são sempre cumpridas no prazo, é claro. Mas, será que não dava para ser mais rápido? China-Mongólia Você já viu dinossauros se beijando? Bem, na fronteira entre China e a Mongólia, você pode vê-los. Você deve estar pensando que isso é algo completamente doido. Mas, na verdade, há uma explicação lógica para isso. A pequena cidade de Ehrenhot, localizada na fronteira, é conhecida pela grande quantidade de fósseis de dinossauros encontrada pelos arqueólogos ali. Foi justamente nessa cidade que o maior esqueleto de lagarto pré-histórico da Ásia foi encontrado. Ele estava em ótimas condições. Além disso, a cidade oferece aos seus visitantes o Museu dos Dinossauros e um grande parque temático chamado O País Mágico dos Dinossauros. Vocês não acham que Ehrenhot está se tornando uma verdadeira cidade do período Jurássico? Se sim, então os moradores dali terão problemas. Isso é tudo por hoje, galera. Até a próxima. Tchau!